E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora falar um pouco sobre comando? Bora lá então, pessoal. Apresento para vocês o sexto comando Hunters. Os cinco comandos atuais estavam cheios e quase não conseguia mais liberar vagas porque, felizmente, a maioria, 99,9% dos jogadores mantém os comandos Hunters como ativo. Então, para liberar vagas era muito difícil. Por isso, abrimos agora o sexto comando com mil vagas disponíveis. Então, aproveite. Se você ainda não é de nenhum comando Hunters Clan e queria entrar, agora chegou a sua vez. Pessoal dos comandos 1, 2, 3, 4 e 5, eu peço, por favor, não entrem no comando 6 porque, na liberação de vagas, nós vamos verificar o comando ativo. Caso você trocou de comando, o comando anterior seu provavelmente vai ser banido e você não consegue voltar mais. Se você ficar pulando de comando em comando, vai chegar uma hora que você não consegue entrar em mais nenhum comando dos Hunters, beleza? Então, aproveitem agora, quem queria entrar, o comando está aberto, é o sexto comando com uma cor mod roxa, não é rosa e o rosa do comando 5 não é roxo, pessoal. Vou mostrar isso para vocês agora. Estou entrando no meu complexo. Algumas pessoas falavam que o comando 5, a cor era roxa e não era roxa, é rosa. É que é um rosa RGB, que durante a noite lembra mesmo um roxo, mas não é roxo. Agora, temos o comando 6, com a cor RGB, uma cor mod roxa. Olha a diferença. Lá no fundo, temos um carro com a cor do comando 5. E eu já estou usando, pessoal, o traje do comando 6. Olha que legal também. Calça roxa, meia na canela. Fácil de fazer. Porque é o traje padrão de todos os comandos Hunters. Então, se você não sabe fazer o traje do comando, vai aí na busca do canal que você vai encontrar comando, traje do comando. Demais, hein, pessoal? Então, todo mundo que estava querendo entrar, tem agora a chance de entrar na família no clã do comando Hunters, o comando 6. Olha que cor incrível, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Os novos membros do comando 6 que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Muito obrigado por todo mundo ter assistido esse vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários o que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal!